No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um tour completo pelos meus sapatos de luxo. Vocês não têm ideia de como eu tô animada pra gravar esse conteúdo, já tem muito tempo que vocês me pedem pra ver os sapatos de luxo que eu tenho e comentar cada um deles, então esse realmente vai ser um conteúdo muito rico que eu vou mostrar no geral assim os sapatos que eu tenho, tanto de verão quanto de inverno e vou falar rapidamente o porquê que eu escolhi eles e se eles realmente valem a pena ou não e como que eu cuido dos meus sapatos. É um vídeo cheio, cheio, cheio de informações e vai ser muito gostoso poder compartilhar tudo isso com vocês. Pra quem me acompanha sabe que eu trabalho pro Louboutin, eu trabalho pro Louboutin já tem alguns anos, então eu tenho uma coleção aí bem grande de sapatos, inclusive nem todos os meus sapatos estão aqui. E infelizmente tem alguns, depois que eu me mudei pra Itália, alguns ainda estão em algumas caixas que eu não abri, então o acesso tá um pouco difícil. E alguns estão no trabalho, eu tenho quatro sapatos que eu deixo no trabalho pra eu ir trocando looks, que são sapatos mais recentes. Então esses quatro sapatos eu não vou conseguir mostrar aqui nesse vídeo pra vocês, mas quem me acompanha lá no Instagram consegue ver tudo em tempo real. Eu sempre posto os meus looks de trabalho, então com certeza quem me acompanha lá no Instagram sabe que sapatos são esses. Mas eu vou até listar eles aqui pra vocês. Vamos começar pelo único sapato assim, rasteira de verão que eu tenho. Eu queria muito uma rasteira assim de verão, então eu acabei investindo nesse Dior. E por que que eu comprei esse Dior especificadamente? Porque ele é essa edição especial que ele tem, Dior é uma marca francesa, né? Então aqui tem o mapa de Paris e eu fiquei completamente apaixonada quando eu vi. E por que que eu escolhi esse? Porque ele é preto e branco, então eu pensei, bom, ele vai ser fácil de combinar. Por mais que tenha todo esse logo, ele acaba não sendo tão fácil. Mas em looks de verão, assim, no verão, olha, ele até tá bem gasto, gente. Eu usei muito esse último verão aqui na Itália. Muito, muito, muito. Eu usava ele todos os dias e eu tô impressionada no quão limpinho ele tá. Realmente, gente, eu usava todos os dias. Eu usei muito esse sapato. Então esse vale muito, muito, muito a pena. Tanto que, assim, de tanto que eu uso esse sapato, eu vou investir sim. Porque quando eu comprei esse, eu tava entre esse e o Dermes. Mas como realmente eu me apaixonei por essa estampa e é uma estampa mais limitada e o Dermes tem sempre, por isso que eu escolhi esse. Mas realmente, de tanto que eu tô usando esse, com certeza eu vou investir tanto no marrom Dermes quanto no branquinho. Que eu sei que dá pra fazer, tipo, vários looks, assim, e aí você fica chique e confortável, sabe, no verão. Então esse aqui tá super aprovado. Eu amo esse sapato. Um outro sapato que eu comprei recentemente, é um dos mais recentes que eu tenho, é esse aqui, Valentino. Ele, inclusive, é da coleção Nova. Ele tá no site ainda. Ele custa 890 euros. E o legal dele é que ele, ó, é uma Mary Jane flat, baixinha. E você pode usar ainda pisando aqui, ó. Mas eu não gosto de usar muito assim. Às vezes acaba sendo um pouco prático na hora que você só enfia o pé e vai pro carro, sabe, sai de casa. Mas eu gosto de usar ele inteiro, tá? Como se fosse realmente uma balerina, uma sapatilha. Esse sapato, ele é muito lindo. Só que, assim, eu não sei se eu me arrependi pelo valor. Eu não sei se eu me arrependi de ter comprado ele. Talvez eu deveria ter investido em outra coisa pelo valor. Não sei. Mas eu achei que eu ia usar ele bem mais. Gente, eu já usei bastante esse sapato, tá? Mas não sei. Me veio essa coisa de um mínimo arrependimento. Mas eu gosto muito. É vermelho a minha cor favorita. Eu queria, na verdade, um sapato pra que eu conseguisse usar os mesmos looks que eu uso. Esse meu salto, que eu já vou mostrar pra vocês. Esse aqui do Louboutin. E eu queria um sapato que encaixasse exatamente nos mesmos looks mais confortável, né? Um flat. Mas não sei, gente. Eu gosto muito desse sapato, tá? Não é que eu não gosto dele. Eu gosto. É que pelo valor eu fico pensando, ah, eu poderia ter talvez investido em outra bolsa. Esse sapato aqui, eu fui muito sortuda. Eu comprei esse sapato, esse mocassin clássico, que ele é um clássico. Tá? O Alessandro Michele tem. Eu já vi o Alessandro Michele usando esse mocassin. Eu encontrei ele no Outlet aqui em Milão. Então, assim, muita sorte. Ele tava metade do preço. Então, por R$800, eu acabei pagando R$400. Foi, assim, realmente uma sorte por um clássico, assim. Eu uso muito esse mocassin. Muito. A única coisa é que ele escorrega demais quando tá, assim, na chuva. Por ser sola de couro, eu vi que aqui ele tem alguns ferrinhos, sabe? Então, acho que ele escorrega muito, muito, muito. Então, dia de chuva, assim, eu evito usar ele porque ele acaba escorregando. Ele acaba sendo um pouquinho perigoso. Mas, gente, é um sapato, assim, ó. Uso demais. Esse aqui vale muito a pena o investimento. Mesmo se for preço cheio, vale a pena, viu? Super bom investimento. Combina com tudo. Eu acho muito, muito, muito chique esses detalhes. Outro mocassin que eu tenho é esse aqui do Louboutin. E agora essa cor tá super em alta, né? Burgundy. Eu tenho esse sapato já tem... Vai dar quase dois anos. Eu tenho esse sapato, eu acho que há um ano e meio, mais ou menos. Eu peguei ele quando eu tava grávida. Ele é de verniz, né? Então, eu realmente sou apaixonada. A única coisa que acaba limitando um pouco é esse logo, né? Mas, pra mim, não é um problema. Eu acho ele muito chique. Então, é outro mocassin que eu acho, assim, chiquérrimo. Eu amo esse sapato. Agora, eu vou mostrar os tênis pra vocês. Tênis de luxo, eu tenho três. Um tá no trabalho, que eu acabei esquecendo lá. Então, esse daqui, que é um high top, da mesma versão do branquinho que eu tenho. Olha como é. Ele é tudo de tecido, com esses detalhes em couro, que fazem essa estampa de crocodilo. Com os spikes na frente. Gente, eu extra usei esse sapato. Eu não usei, super usei. Eu extra usei. Usei muito. E ele ainda tá com aspecto de novo. É surreal. Então, assim, é super importante ficar fazendo a manutenção, a limpeza. Eu sempre limpo a sola, eu troco os cadarços, eu lavo os cadarços. Como eu tenho a sorte, né, de trabalhar pra marca, então, eu sempre pego o cadarço novo. Enfim, eu gosto sempre de estar cuidando dos meus sapatos. Olha, nenhum dos spikes saíram. Nossa, esse foi... Esse aqui foi o meu primeiro Louboutin, gente. Então, eu tenho esse sapato há anos e ele nunca saiu os spikes. Como os sapatos são todos feitos à mão, os spikes são como se fosse brincos. Claro que são muito bem colocados, mas não é impossível que eles caiam. Podem cair, mas os meus nunca caíram. E aí, usei tanto aquele, que aí eu acabei decidindo pegar esse tênis branco. Eu não tinha nenhum tênis branco, eu só tinha um verte branco. Mas, assim, esse daqui é muito mais imponente, né, comparado com o verte. Eu sou apaixonada nesse tênis. Gente, esse aqui é o meu tênis favorito, assim, sem dúvidas. Eu uso muito. Aí ele tem os spikes atrás, tem os spikes na frente. É um tênis branco, assim, que ele vai com tudo. Ele fica bom com tudo, juro, com tudo. Vestido, já usei com vestido, com saia, com tudo. Com jeans, ele fica sensacional. Short, eu amo esse tênis. Isso aqui, gente, vale muito o investimento, sério. Vocês estão pensando em comprar um tênis branco? Eu recomendo muito esse aqui do Louboutin. Ele é, assim, sensacional. E também, ó, os spikes estão perfeitos ainda. Eu amo, 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 amo. Investimento, assim, perfeito. Tem um outro tênis que ele tá no trabalho, que é um tênis que ele chama Lube Shark. Que é o tênis mais diferentão que eu tenho, assim. Foi o meu segundo tênis do Louboutin e eu usei muito. Aquele, sim, eu acho que o extra usei. Mais do que aquele high top, inclusive. Usei muito na gravidez porque eu achava ele super confortável. Por mais que ele tenha essa sola toda diferentona, me deixava mais, com a coluna mais confortável, assim. Então, aquele foi incrível pra mim. Usei muito. Ele tá até bem velhinho, mas eu continuo usando ele, assim. Eu gosto bastante. Eu preciso até pegar outro no trabalho pra repor esse meu. Porque, juro, foi também super uso. Usei demais. E ele é diferentão. Ele realmente tem bem essa cara de Louboutin, uma coisa mais doida, assim. Mais de personalidade. Então, não são muitas pessoas que conhecem. Mas quem conhece a marca sabe que é Louboutin, assim. Então, é bem legal. Um look total, todo preto, assim. E esse tênis, eu acho que fica bem estiloso, assim. Cheio de personalidade. Eu gosto muito. Agora, falando em bota, esse sapato pra mim sempre foi um sonho. Sabe aquele sonho, assim? Tipo, foi uma conquista mesmo. Porque muitos de vocês sabem a minha história, né? Desde que eu tenho 17, 18 anos. Desde os meus 18 anos. Eu trabalho fazendo showroom. E eu fiz, por anos, eu fui modelo da Santa Lola. Eu trabalhava nos showrooms da Santa Lola. E muitas das convenções tinham, né? Essas convenções, o treinamento, falando de onde vinham as inspirações. E esse é um sapato que vocês que moram no Brasil, conhecem a marca Santa Lola. Vocês sabem que tem várias botas, né? Mais ou menos nesse shape, nesse formato. Eu tinha um que eu ganhei da Santa Lola, que, assim, eu usava muito, assim. Usei muito, muito, muito mesmo. E eu falei, um dia eu vou ter um sapato que usou como inspiração. E é esse sapato clássico, né? Do Louis Vuitton. Eu não uso muito. Mas as vezes que eu uso, eu gosto bastante, assim. Como ele é bem cheio de logo. Então, eu gosto de usar ele em looks ou com uma calça jeans preta. Ou com um look mais elegante, mais chique. Tem que ser o look certo. Porque senão fica over, sabe? Mas é uma bota, assim, mega confortável. Eu já viajei, gente. Eu já fui pra Paris com esse sapato. Jantei, tipo, assim, 15 quilômetros no dia. Então, assim, é mega confortável essa bota. Mas a única coisa que me incomoda um pouco são os logos, assim. Porque ficou batido. É um sapato que acabou ficando batido, sabe? Mas... Já até pensei em vender ele. Mas quando eu vejo... Porque realmente, quando eu uso, eu gosto muito. Ele fica muito bonito. Ele dá uma altura legal. Continua sendo confortável. Então, não tenho coragem de vender ele. Porque realmente, eu gosto muito. Continuando a falar de bota. Essa minha bota é a minha bota favorita da vida. Tanto que, gente, eu não tive coragem de usar ainda. Eu sou da ideia de que, assim, a gente tem um produto. A gente tem que usar. Tem que fazer valer a pena, tá? Eu não sou dessas. Ai, não vou usar. Mas, assim, como eu realmente trabalho pra marca. Eu tenho a possibilidade de pegar sapatos. Vários sapatos no ano. Então, esse daqui vai ser meu próximo. Eu vou pegar uma bem parecida. Pra realmente usar, usar, usar bastante. E essa aqui eu vou deixar realmente pra ocasiões bem especiais. Então, eu tô esperando uma ocasião especial pra usar esse sapato. E aí, eu vou pegar um novo no trabalho. Parecido. Que não vai ter isso daqui. Que vai ser só esse formato, assim. Pra usar todos os dias. Entende? Porque realmente eu uso bastante salto no trabalho. Mas, eu fico com dó de usar todo dia. Porque realmente esse é o meu sapato favorito. Então, esse eu tô deixando pra uma ocasião especial. Como eu falei. Pra um evento especial que eu tiver. Algum jantar bem legal. E aí, eu vou pegar o próprio... Minha próxima bota no trabalho vai ser essa. Parecida, né? O mesmo shape. Pra usar, usar, usar bastante. Então, eu consigo me permitir isso. Já que eu trabalho na marca. Entende? Como eu sei mais ou menos os tempos de quando eu posso pegar cada coisa. Então, eu tô me programando pra esse inverno. Pra pegar uma bota similar. Pra usar sempre. Então, vocês vão me ver vários looks de dia a dia. Com uma bota bem similar. Essa daqui, sem dúvidas. É a bota que eu mais uso. Bem mais do que a da Louis Vuitton. Essa bota... Eu vou ser muito sincera pra vocês. Eu nunca gostei desse material. Nunca gostei de suede. Porque, ó. Vocês podem ver. É uma bota nova, tá gente? Mais ou menos. Eu tenho ela um ano e pouco. Dois anos. Sei lá. Mas, assim. Não são muitos invernos, né? A gente passou por dois, três invernos no máximo. Com essa bota. E o que acontece? O suede, ele já tem esse aspecto de parecer que a bota já está mais usada, né? Vocês podem ver. Ela tem esse aspecto. Porém, ela é muito confortável. E ela tem esse shape, né? Eu gosto muito dessa. Porque quando você coloca esse sapato, a sua silhueta fica tão bonita. Esse design. Porque é uma bota simples. É uma bota básica. Mas você vê o design dessa bota. Então, quando eu visto essa bota, eu me acho tão elegante. Tão chique. Tão estilosa. E ela é confortável. Ela tem 85 centímetros. 85 milímetros. 8,5 centímetros de altura. Ela tem esse salto. Que ele é mais grosso, né? Bem diferente daquele fino. Então, esse aqui, ó. Acabo tendo bastante estabilidade. Consigo passar o dia inteiro com essa bota tranquilamente. E esse é o benefício do suede. Por isso que eu uso tanto essa bota. Porque ela é realmente bem macia e bem confortável. Por mais que eu teria preferido se ela fosse de couro. Mas, querendo ou não, o couro é mais rígido. Essa é realmente uma bota para o dia a dia. Para usar na rua. Gente, eu já fiz, assim, caminhadas malucas com esse sapato. Tipo, no meio das pedras, no meio das árvores. Eu preciso colocar a sola de novo. Porque a sola em borracha. Aqui já está bem gasto. Inclusive, vocês podem ver. Eu limpei ontem. Mas como está úmido, eu usei na chuva. Ela já está querendo mofar de novo. Então, é importante sempre estar cuidando, tá? Agora que eu vi. Eu limpei ontem. E, de novo, ela já está querendo mofar. Preciso fazer urgente a sola de borracha. Mas eu vou esperar o inverno passar. Porque, de novo, é uma bota que eu uso muito. Mandando para o ateliê em Paris. Eu demoro para receber a bota uns dois, três meses. Até porque agora, em dezembro, eles vão fechar para as férias. Então, eu vou usar agora. Inclusive, eu vou usar hoje com esse meu look. Eu vou usar agora nesse inverno. E, depois que passar o inverno, eu vou fazer esse serviço de colocar a sola de borracha. Agora, vamos falar dos sapatos que a gente ama. Que são esses sapatos. Esses escarpins clássicos do Louboutin. Esse daqui, ele chama Iritza. E ele tem essa abertura. Que, na verdade, ele faz com que o sapato fique pelar. Ele é muito sexy. Muito sensual. Um sapato muito feminino. Esse sapato, geralmente, é para um pé. Como ele tem essa abertura lateral, é para um pé que ele é mais largo. Então, eu tive que pegar esse sapato um número a menos do que o meu. Porque o meu pé, ele é muito fino. Então, para eu ter a segurança para caminhar, eu tive que pegar um número menor. E ele veio assim, ó, nessa... Nesse tecido. Todo brilhante, gente. Ele é tão chique. É maravilhoso o sapato. Ó, quando caminha, fica o vermelho atrás. Eu amo. E aí, esse daqui é o meu sapato favorito da vida, né? Esse aqui é realmente o meu sapato favorito. Esse sapato, ele pode ser feito como special order. Então, é um sapato que ele não existe na coleção. Mas você pode mandar fazer o sapato no ateliê exclusivo para você. Você pode escolher a cor, né? Esse lube, né? Que é a cor vermelho Louboutin. Ó, que é da mesma cor da sola. Gente, é o meu sapato favorito. E sim, é confortável, tá? É confortável. Esse daqui é o Kate. Ele é todo fechado, ó. Então, esse sapato aqui, como meu pé fino, como eu estava falando, ele realmente é perfeito para o meu pé. Eu usei tanto esse sapato que ele laciou, gente. Ele laciou. Agora eu estou tendo que usar com essa... A inglês a gente chama de insole. Eu não sei como chama isso em português. Uma só linha. Uma só linha. O verniz, ele é um material rígido. Mas dentro, ele é todo de couro. O verniz é um couro, né? Então, assim, claro, isso é muito relativo. Quanto mais você usa o sapato, mais o couro, o verniz, ele vai laciar e vai expandir. No meu caso, que eu trabalho com o sapato o dia inteiro. Imagina que eu fico 10, 12 horas com o sapato por dia, né? Que eu saio de casa, vou pro trabalho, chego no trabalho. Então, assim, realmente, o dia todo com o sapato é diferente de uma cliente que usa o sapato por uma ou duas horas. Então, como eu realmente uso, uso, uso muito o sapato, o sapato expandiu. E mesmo pegando meia número menor do que o meu, ele já está saindo do pé e acaba não sendo seguro. Então, por isso que eu coloquei essa solinha pra adaptar. Mas ele está bem difícil de andar. Então, agora está complicado por isso. Mas é um sapato que, sim, ele fica confortável. No começo, ele é desconfortável. Porque, de novo, o material, ele é rígido. Mas uma vez que pega a forma do pé, gente, fica maravilhoso. E esse é um sapato muito especial pra mim. Que é a mesma versão daquele vermelho. Só que ele é a versão 8.5 centímetros. Aquele é o 10. Só que esse daqui eu comprei pro meu aniversário de 30 anos. Quem lembra? Que eu fui pro Marrocos, fui pra Paris. Usei muito esse sapato no meu aniversário de 30 anos. Muito mesmo. É um sapato de suede. De novo, eu não amo esse material. Mas é o melhor material em questão de conforto. Então, é um sapato que, quando eu saio com ele, eu consigo andar pela cidade tranquilamente. Aqui por Milão. Até em Paris eu usei muito esse sapato, como eu falei. Usei em Marrakech também. Usei muito, 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 assim. Tranquilamente, sem dores. É um sapato muito mais delicado, né? Por conta do material. Mas é um sapato que... Ele é bem confortável, né? Então, olha que lindo, gente. Isso aqui é um mimo. Realmente, assim, é um sapato muito especial pra mim. Ele é todo pink, ó. Até o Real's Tips aqui é também pink. Muito fofo. Muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Um mimo. Eu amo esse sapato. Falando em sapato, eu tenho um sapato que tá no trabalho, que ele chama Jane Love. É um dos mais recentes que eu peguei também. Ele é um sapato super confortável, que vale muito a pena o investimento. Se você tá procurando um sapato Louboutin confortável, pode investir nesse Jane Love, que ele é, assim, ó, incrível. Vale muito, muito, muito a pena mesmo. É Jane Love porque ele é inspirado na Jennifer Lopes. Jennifer Lopes é um grande amigo do Christian Louboutin e ela é realmente uma cliente muito fiel da marca. Então, o Christian desenvolveu esse sapato especialmente pra ela. Agora, falando em sandália, eu tô com duas sandálias aqui fáceis pra eu poder mostrar pra vocês. De novo, quem me acompanha já viram essas sandálias. E eu tenho uma sandália que eu tô usando muito, que também tá no trabalho, que inclusive eu preciso mandar fazer o salto, porque eu estraguei nas ruas de Milão trabalhando, né? Eu tava indo pra um evento e acabei estragando meu sapato, então eu preciso mandar refazer também tanto a solo quanto o salto, que é o Soul Me. No começo, gente, ele era muito desconfortável. Nos primeiros 3, 4 dias eu sofri muito, assim, fiquei com dor no osso mesmo, porque a fita ela é muito fina na frente. Mas hoje, acabou sendo a minha sandália mais confortável, assim, de tanto que eu usei, ela realmente laciou e eu me acostumei com o sapato. E é um sapato que combina com tudo. Eu usei o verão inteiro essa sandália, juro, gente, eu usei o verão inteiro. Então também vale muito a pena. No começo, como eu falei, vai matar seu pé, mas depois acredita que vai ficar confortável, juro. Virou, assim, minha sandália, sem dúvidas, ela é sexy, ela é elegante, ela é leve. Minha sandália favorita. Agora eu vou mostrar essa sandália pra vocês, que também é muito especial pra mim. Foi a minha primeira sandália Louboutin. Essa sandália, ela tem... Antes eu sabia, tá? A informação, exatamente quantos spikes tinha nesse sapato. Mas ela tem vários spikes diferentes, ó, de cores diferentes, de formatos diferentes. E ela fica linda no pé. Quem me acompanha desde aquela época? Porque eu usava, assim, com meia calça colorida. Essa sandália, assim, gente, é linda. Com jeans você já tá perfeita, sabe? Em jeans e uma camiseta branca, você já tá perfeita. Isso aqui é tudo, entendeu? Mas eu usei com vestido, gente, eu usei de tantas formas. E realmente é um sapato muito, muito, muito especial pra mim. E pra finalizar, dos sapatos que eu tenho aqui, é essa sandália, que também é um clássico do Louboutin, que se chama Sandal do Duzert, que ela é sempre de cetim. Todas as coleções ela vem de cetim, mas sempre com uma estampa diferente da coleção, né? Então, essa, no caso da minha, é uma sandália azul. Eu não tinha nenhum sapato azul, então pra mim foi ótimo, porque eu consigo fazer vários looks também com ela. E ela tem toda essa estampa, gente, do Egito. Então, é muito legal, tem várias ilhas do Egito. Tem, tipo, o Louboutin, ó, por exemplo, aqui, ó. Porque o Louboutin, ele ama viajar. Então, ele sempre conta nos designs dele, tudo, das viagens que ele fez. Ele sempre representa amigas, tem, tipo, amiga dele aqui, assim, nas ilhas gregas. É muito legal, gente. Tipo, olha aqui, é bem parecida com a Soul Me, que eu tava falando pra vocês, ó. Esse daqui, né? Então, assim, realmente eu sou apaixonada pelos meus sapatos. Todos os sapatos que eu escolho sempre tem um porquê, é sempre pensando também. Tanto, eu tenho a sorte, né, de poder trabalhar com salto. Então, por isso que eu tenho tantos saltos. Eu uso muito todos os meus saltos, mas eu sei que não é uma realidade de todo mundo. Normalmente, os saltos são pra ocasiões especiais. No meu caso, é o contrário. Em ocasiões especiais, eu também uso salto. Mas, eu uso saltos no meu dia a dia, né? Os sapatos flat, eles acabam sendo pra mim um bom investimento pra usar fora do trabalho. Então, quando eu tô com a minha filha, ou quando eu quero passear, quero andar bastante. Então, por isso que eu tenho esses... Os tênis também são muito bons pra mim. Então, todos esses sapatos, eu digo pra vocês que foram um ótimo investimento. Tirando esse Valentino, que eu ainda não tô tão segura dele. Esse realmente foi um ótimo investimento. Mas, eu também não posso reclamar, porque eu usei bastante ele, tá bom? E eu acho que agora, no outono, eu vou usar ele bastante também. Eu só tô esperando o momento certo. Porque, como o Milão tá chovendo tanto, eu acabo dando preferência pra não usar esse tipo de sapato. Mas, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito gostoso pra mim poder compartilhar com vocês. E me contem aqui se vocês querem um vídeo mostrando os meus sapatos que não são de luxo. Vocês querem esse conteúdo? Se vocês quiserem, dá muito like e comenta aqui nos comentários. E me fala, qual desses sapatos é o seu favorito? Qual que você teria aí no seu guarda-roupa? Conta pra mim. Um super beijo. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!